Oi, pessoal! Hoje é um dia muito importante para mim e para o Brasil, que eu acredito. É o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Infelizmente, não é um dia só de festa. O Brasil é o campeão mundial de assassinato de pessoas trans. A cada 48 horas, uma pessoa é assassinada. O movimento trans luta e eu quero assumir o meu compromisso como pré-candidata à presidência pela Lei de Identidade de Gênero. O que é essa lei? Ela autoriza a pessoa maior de 18 anos de alterar no seu documento de identidade o sexo e o nome. No Brasil, dos nossos sonhos e que nós lutamos para construir, ser trans não é doença. O preconceito é. Pelo fim da transfobia, pelo direito de ser aquilo que se é. Dia Nacional da Visibilidade Trans.